Eu sou Jaqueline Oneyama, psicóloga do Hospital Santa Marta. Estou aqui para falar do janeiro branco, a saúde mental e o câncer. Só no Brasil, a cada ano, são identificados 625 mil novos casos de câncer, segundo o Inca, o Instituto Nacional de Câncer. Desde o momento em que se recebe a notícia que ele tem uma doença alcológica, surge o medo, a incerteza quanto à quebra do controle sobre os seus planos, sobre as suas metas de vida, e isso pode afetar a sua saúde mental. Vivemos em um mundo onde a saúde é uma prioridade e muitas vezes negligenciamos aspectos essenciais. A prevenção, o diagnóstico precoce e o apoio emocional são investimentos valiosos em uma vida plena e saudável. O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de tratamento bem-sucedido. Algumas dicas para você cuidar da sua saúde mental é a prática de exercícios físicos, uma alimentação balanceada, buscar por atividades que te façam relaxar, relaxantes, algum hobby, e principalmente as conexões sociais no seu ambiente de trabalho e familiar.